Olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba, eu sou Fábio Pirajá, agora para trazer para vocês uma pesquisa que nós fizemos aqui para o canal. Em 2020 eu agrupei essa pesquisa, que é uma matéria do jornalista Hugo Góes para a revista Manchete de 1968. Ele estava em Guarapari naquele período ali, antes da década de 70, olha que bacana gente, e fez uma matéria fotográfica, escreveu alguma coisinha falando sobre a cidade, o que se fazia em Guarapari em 1968, antes do Woodstock, no Verão do Amor, né? Vamos lá, se você vai a Guarapari de carro ou de ônibus, é sem dúvida magnífico, seus olhos vão roçar no melhor estirão de areia beleza do Brasil, a nossa costa do sol, muito além de ver Nápoles e depois morrer. Mas se você vai a Guarapari a convite do telúrico Pedro Ramos, prefeito, e Hélio Rodrigues, o simpático, em reta de céu azul do Aerocomander da líder? Falando de um avião, né? Vendo das nuvens aquela natureza confeitada por Deus, então você tem que inventar com urgência um adjetivo. Tá vendo? Falou bem de Guarapari, tá? Você vê que os textos na época, nessas revistas ilustradas, na Manchete, no Cruzeiro, na Cigarra, tinha uma certa poesia, né? Nas crônicas, né? Pois ainda não existe mesmo, né? Uma palavra de transmissão para o que vai passar por dentro de você quando chega lá em Guarapari. Lá estivemos nós de ô Cruzeiro e companheiros dos diários associados, né? O pessoal do Chateaubriand, dos jornais, né? Revista, rádio, televisão, TV Tupi, em pé de vento de fim de semana, numa guinada colorida de 72 horas, tá vendo? Pé de vento rápido, fim de semana, ficaram lá rapidinho, sábado e domingo, para voltar para o Rio de Janeiro, né? Gente sorrindo, praias generosas, brotos radioativos riscados a capricho, as gatinhas da época, né? Mansões repetindo o gesto de cimento de Beverly Hills, o grande mar chegando às areias, em ondas havaianas, enfim, um complô sensorial de grandezas. Você vê que Guarapari nessa época, gente, era pé no chão, tá? Pé no chão, não tinha asfalto, não tinha rodovia do sol, asfalto, nada. Era pé no chão mesmo, tinham poucos hotéis, tinha o Coronado, né? Tinha o Rádio e aqueles hotéis familiares ali no centro, na Joaquim da Silva Lima, na Praia das Castanheiras e pronto, não tinha mais nada em Guarapari nessa época. Foi antes do Festival de Guarapari de 71, que a gente vai fazer um vídeo depois só para falar sobre isso. Vou ver se eu trago o Rubinho aqui no estúdio, para ele, num podcast aqui comigo no estúdio, para ele falar sobre o Festival de Guarapari, que ele foi um dos organizadores, né? Rubinho Gomes. E vamos lá, vamos seguir aqui. A praia, no aeroporto, a perfeição do amigo Pedro, Hélio, Jairo Pereira, as potências municipais que completam a obra divina de Guarapari, falando das pessoas que estão empenhadas no desenvolvimento da cidade, né? Depois é ver para crer. Eis Meiaípe, seu mar, numa solidão, seu mar alface, sua solidão nutritiva. Caramba, que texto, hein? A praia do Morro Perocão e Setiba, esquinas do mesmo céu, com a sua paz que coloca os nervos em rede do Ceará. Os pés livres, calçando a areia, pisando no fim da onda e os olhos mergulhados no azul. Um aporte para a Enseada Azul, o postal mais de tudo de Guarapari. Ele fez um poema, uma ode a Guarapari. E essas fotos incríveis, gente. Vamos ver aqui. O Hélio Dória está nessa foto, junto com a esposa, ali na mesa, né? Os outros eu não reconheço. Está vendo aqui, gente? Camisa azul aqui é o Hélio Dória. E ali a esposa dele, Dona Regina, né? E aí tem uma confraternização ali, está vendo? Amigos, políticos ali. Eu não sei qual é o nome desse restaurante. Deixa eu ver. Está aqui. Senhora Nilce Barroso, a colunista capixaba. O colunista capixaba Hélio Santos, senhor Início de Abreu, proprietário do chalé psicodélico de Guarapari. Era uma boate famosa lá, tá? Depois eu vou falar sobre isso. E o vice-prefeito Benedito Lira. Está aí na foto. Olha aí, está vendo? O Benedito. E as outras pessoas que a gente falou aqui, que estão nessa fotografia. Assim estava o restaurante Gaeta, em Guarapari, em 68, em Gaeta. Onde o prefeito Pedro Ramos, que é visto ao centro, ofereceu almoço aos jornalistas associados, pessoal dos diários associados, né? Que visitaram Guarapari no fim de semana. Bacana, hein? Deixa eu ver. Olha lá, a partir da esquerda, a senhora Hélio Rodrigues, doutor Velasco Portinho, diretor superintendente da revista O Cruzeiro, a senhora Hélio Dória e senhor e senhora Jairo Pereira. E o Hélio também está ali do lado, né? Todo mundo novinho, ó. Aí as senhoras Jairo Pereira e Antônio Barroso, num grupo em cujo centro aparecem as senhoras Nilce, Núrlis e Tânia, Mara exibindo um belo exemplar de lagosto abundante na região. Hoje você não acha lagosto em Guarapari, mas não, é difícil, hein? A gente, pelo menos, não tem visto, não. Antigamente a gente viu os meninos vindo na praia ali das castanheiras, areia preta, desfilando com aquela lagosta enorme. Eu me lembro de ver muitas vezes isso na Guarapari. Aí deixa eu ver o que mais aqui tem nessa matéria, o que ele fala mais aqui. A confraternização cósmica do camarão, siri, caranguejo, mariscos, mil e peixes de linhagem azul. Que molho, peixe e pirão. Que delícia. Era proibido comer depressa. O texto é do Hélio Góes, tá, gente? Hugo Góes, revista Manchete. Tinha que ser bem de mansinho, em estado de graça e concentração, pra comer a muqueca do Gaeta. Assim, improvisamos aquelas 72 horas com o prefeito Pedro Ramos. Homem feliz e completo. E apenas porque tem Guarapari como moldura. Claro, né? Imagina, Guarapari 50 anos atrás, que delícia, hein? Assim, estava o restaurante Gaeta, em Guarapari, com jornalistas, o pessoal, né? Todo mundo reunido ali, pra fazer aquela confraternização e comer aquela deliciosa moqueca. Em toda a orla marítima, o concreto armado é em formato de arte, mas funcionando bem para moradia. O descanso foi se aproximando do fim do dia e daí, precisamente, a batida de Caju. Começo de serenata debaixo de lua e de estrelas. O melhor de Silvio Caldas, Altemar Dutra, Orlando Silva, o melhor museu da saudade grande. Para, Pedro! Pedro, para! Este Pedro é uma parada. Modinha voluntariosa pra mexer com o prefeito Pedro. Foi bossa de violão e canto em couro, assim como cantavam os gregos de Eurípides. É isso aí. Aí, tá falando aqui ainda o quê? Depois houve magia. Umas panelas fumegavam em fogão colonial. Uns seres enigmáticos silenciosos andavam de lá pra cá buscando temperos silvestres. Uma pitada também de pó cinzento de Paris. Um orégano mais balsâmico. Enfim, a misteriosa e infinita gostosa peixada eclética de Guarapari. Que, na verdade, é o Gaeta, né? Que, na verdade, é a nossa muqueca capixaba, né? Então, é isso, gente. Falando do proprietário aqui do chalé psicodélico, né? Que é o início de abril. Aí, tá aqui a matéria do chalé psicodélico de Guarapari. Uma discoteca, né? Uma boate que tinha lá. Eu já perguntei pros amigos onde ficava exatamente a boate, mas o pessoal não soube dizer. Qual é o local exato onde ficava a boate? Aí, a garotada curtindo. Hoje, todo mundo aí é vovô, vovó, né? Ó, tinha uns beijos calientes ali também, tá? Nessa discoteca. Quem te viu, quem te vê, parece dizer um antigo frequentador de Guarapari. Hoje, cidade moderninha, avançada, psicodélica, para ficar mais na onda do palavreado. A cidade de saúde tem hoje outras características, além daquela de cura e repouso. Que era uma cidade de idosos que iam pra lá nos anos 40, 50, pra deitar-se nas areias monazíticas e usufruir daqueles tratamentos radioativos, né? Na pista radioativa de Guarapari, como falava o Hélio Dória. Por conta do tório e de outras substâncias químicas importantes que vêm do subsolo do nosso litoral capixaba. Não só em Guarapari, mas em todo o litoral existe areia monazítica. E o pessoal ia lá pra curar doenças como reumatismo, artrose, artrite, doenças de pele, psoríases e até lepras, como se falava antigamente. Mas depois a cidade foi começando, a juventude começou a tomar conta. O pessoal vinha de Brasília, do Rio, de Minas Gerais e tal. Aí a cidade bombou ali no final dos anos 60. Tanto que deu no Festival de Guarapari em 71, que depois a gente vai falar sobre isso. Hoje é um lugar vibrante e jovem, cheio de vida. E o que mais pode atestá-lo é a boate Chalé Psicodélico, nascida sob a inspiração do jornalista José Início de Abreu e que domina as noites de férias de Guarapari. Gente, vocês estão aí? Por favor, onde ficava essa boate? Exatamente o local onde ficava essa boate. Pra gente fazer aqui depois um vídeo, tentar chamar as pessoas que frequentavam o Chalé Psicodélico de Guarapari. Então é essa matéria, gente. Aqui depois eu vou falar da Praia do Morro, do empreendimento da Praia do Morro, que é um outro empreendimento que a gente vai trazer pra vocês aqui no Memória Capixaba em outra oportunidade. Fim de semana em Guarapari, então. Revista Manchete, de 1968. É matéria assinada pelo Hugo Góes. É isso aí, pessoal. Isso é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Estamos sempre aqui trazendo essas pesquisas, que a gente vem fazendo já há bastante tempo. O Memória Capixaba é um repositório no Facebook, que é a plataforma que eu escolhi pra colocar foto, filme, vídeo, mapa, tudo. E trazendo essas pesquisas agora para o YouTube. A gente traz pra cá pra conversar com vocês, elucidar alguns pontos que estão escuros, no meio dessa confusão histórica de 500 anos que nós temos no Espírito Santo, que é um dos lugares mais antigos da colonização portuguesa no Brasil. E a gente vai trazendo essa luz com essas pesquisas, que são pesquisas de hemeroteca, pesquisa de jornais, periódicos, revistas. Não é uma pesquisa de fonte primária histórica, baseada em técnicas acadêmicas. É uma coisa de pesquisador curioso, investigador do dia a dia, do jornalismo, do dia a dia, da crônica diária. É isso aí, pessoal. Eu sou Fábio Pirajá. Valeu, muito obrigado. E vamos que vamos, né? Sexta-feira, hoje, 22, pra você que vai. Feliz Natal, tudo de bom pra sua família aí. Valeu? Vamos ficando por aqui. Valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.